Olá turminha, tudo bem? É o professor Igor e hoje a gente vai voltar com os nossos vídeos de ciências. Como é que vocês estão? E essas férias aí foram boas? Aproveitaram bastante? Estão com saudades também? Estou morrendo de saudade de vocês. Eu espero que em breve a gente se veja logo na escola. Então vamos para a aula de hoje. O que nós vamos ver no vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre densidade. E o que é a densidade? A densidade, então, como está escrito aí no slide, é a relação entre a massa e o volume de um corpo. O que isso quer dizer? Que relação é essa? Alguém sabe me dizer aí o que é a densidade de uma coisa? Olha, todas as coisas que a gente vê, tudo, tudo mesmo, ela tem um peso. Eu tenho um peso, você tem um peso, o nosso caderno tem um peso, a nossa mochila tem outro peso. E se a gente pegar essa coisa e apertar ela, apertar, 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 vocês sabem o que vai acontecer? A densidade dela vai aumentar. Qualquer corpo, qualquer coisa que a gente vê, que a gente pegue, qualquer coisa que tem uma densidade muito grande, ela vai estar toda apertadinha. As coisas que formam isso, vão estar tudo comprimido, tudo bem apertadinho. E eu trouxe um exemplo bem fácil, que a gente pode tentar conseguir fazer em casa. Isso são bolinhas de algodão, tá? Você tem algodão em casa? Pega o algodão e põe ele em cima da sua mão. Você vai ver que ele é bem, bem levinho, bem levinho. Agora aperta ele, aperta muito bem, até ele ficar todo comprimido, até ele ficar bem apertadinho, apertadinho. E deixa ele na sua mão. Você vai ver que ele ficou um pouquinho mais pesado do que ele era antes. Então se vocês têm duas bolinhas de algodão com o mesmo peso, vocês colocam assim. Aí vocês apertam, 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 para deixar a densidade bem alta. E aí vocês vão abrir a mão, e essa bolinha de algodão, essa é bem pequenininha, ela vai ser mais pesada do que a outra. E elas eram a mesma bolinha de algodão antes. Então isso é a densidade. A bolinha pequenininha, ela está muito mais densa, ela está toda apertadinha, toda comprimida. E aí ela vai pesar mais. E a gente consegue fazer com as coisas que a gente tem em casa. A gente consegue fazer um experimento sobre isso. Esse do algodão já é um, mas a gente vai conseguir fazer mais. Para isso a gente vai precisar de algumas coisas. Mas o mais importante é da ajuda ou da mãe, ou do pai, ou de algum adulto. Vocês têm que ter algum adulto para fazer o experimento com vocês. Então para esse experimento, vocês vão precisar de água, um copo de água, um copo de óleo de cozinha e um copo de álcool. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão misturar a água com o álcool, a água com o óleo de cozinha. E aí um deles, quando vocês misturarem eles entre si, alguns vão ter uma densidade maior do que outros. Será que eles se misturam? Será que a densidade deles deixam eles se misturar? E aí vocês vão fazer esse experimento aí na casa de vocês. E depois eu quero saber o resultado. Para isso, vocês vão utilizar a metodologia científica e vão anotar qual é o resultado do seu experimento. O que aconteceu quando você misturou a água com o óleo? E quando você misturou as outras coisas? E qual que é o mais pesado? O mais pesado, ele vai afundar. E o mais leve vai ficar por cima. E aí, qual que é mais denso? É a água? É o óleo? Ou é o álcool? Vocês façam esse experimento. Anotem para mim que eu vou querer saber quando a gente voltar para a escola. Estou com muita saudade de vocês. Um beijinho e até a próxima. E aí, eu vou fazer o que vai fazer o que vai fazer. É o que eu vou fazer. E aí, eu vou fazer o que vai fazer. Tudo bem?